A cachorrada do vizinho não me deixe em paz Meu Deus E aí pessoal do canal Assopra Fitas, belezinha? Aqui é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo As vezes os bugs, os glitches, a bugação extrema Pode acabar e até estragar com o seu jogo Tem também as vezes que você usa bugs pra tirar vantagem de alguma coisa E as vezes pessoal, os próprios desenvolvedores encontram bugs que acham muito loucos E deixam eles na versão oficial do game Eu também Achou estranho? Então se prepara que hoje você vai ver aqui no canal 5 bugs que viraram parte oficial do game E tem muito game bom nesse vídeo, muito divertido Então já deixa o like que ajuda demais a compartilhar E vamos que vamos, vamos nessa Ah, vamos nessa Pessoal, vamos começar falando do clássico GTA Eu não sei se vocês sabem, mas esse game O primeiro GTA de todos lá O 1, tá ligado? Que a visão é de cima e tudo mais Começou devido ao mero bug do game Race & Chase Na verdade eles estavam fazendo esse game que se chamaria Race & Chase Só que o jogo era meio chatão e meio bugadão Vivia dando bugs e glitches E as vezes os policiais controlados pelo PC ficavam doidos E perseguiam qualquer carro de qualquer jogador incessantemente Enquanto tentavam violentamente também bater nele Então a maioria do pessoal que testava o jogo Preferia fazer o bug e bugar todos os policiais do que jogar de fato E foi aí que surgiu a ideia de fazer o GTA Eles descartaram o game Race & Chase E investiram no primeiro GTA que conhecemos Olha só, um game de corrida que bugou e deu origem ao GTA Galera, quem é das antigas que tinha PC há uns 8, 9, 10 anos atrás Com certeza lembra do clássico game The Duel No Duel né galera, tinha um monte de jogador maluco Que saia pulando que nem um bando de louco Pelas paredes, dando espadada e atirando em todo mundo Sem o menor esforço A coca é a brisa pessoal Coca é a brisa Esse estilo de game loucurão se chama Korean Style E ele surgiu a partir de um bug nas animações Que permitia que o jogador cancelasse a animação no meio E basicamente fizesse duas ou mais ações opostas ao mesmo tempo E aí tinha um jogador que conseguia defender e bater com a espada ao mesmo tempo que esquivava Os caras meio que cancelavam a corrida na parede e saiam voando sem nunca cair Os que conseguiam atirar e bater também com a espada ao mesmo tempo Era uma doideira completa E toda essa bucaria sem tamanho acabou se tornando parte integral do game Que foi abraçado pelo próprio jogo e pela comunidade Tanto é que lançaram a continuação o Gun Second Duel Sem os bugs e o jogo flopou feio Pessoal, a maioria de vocês está cansado de saber Que o Resident Evil 4 no começo ia ser um game muito diferente E que na verdade também O que no começo ia ser o Resident Evil 4 acabou se tornando o David McRae depois Vocês estão ligados? Sabia não? Mas vocês sabiam que a mecânica de combate do David McRae É baseada em um bug encontrado em outro jogo da Capcom? Bom, vocês estão ligados na série de games do Onimusha, né? Que são hack and slash misturados com terror e suspense De samurais que combatem monstros macabros E durante o desenvolvimento de um deles Tinha um bug que na física do game Ao atacar um inimigo muito rápido Ele era jogado pra cima Isso não se encaixou muito bem no jogo Então eles passaram essa calma Pro pessoal que tava fazendo o David McRae Que na época ainda era o Resident Evil 4 E eles implementaram aquilo no jogo E gerou o sistema de combos aéreos Que virou praticamente uma das marcas registradas da franquia Muito louco, né? Pessoal, o Super Mario 3D World é um dos games mais inovadores do Mario Com seu visual 3D estilo Diorama Cooperativa até 4 jogadores E uma das maiores quantidades de Power Ups em um game só Contando também com Power Ups nunca antes vistos Um desses é o Double Cherry Que basicamente clona o Mario E permite que o jogador saia por aí Controlando até 4 Marios ao mesmo tempo É um poder bem apelão e bem divertido de usar Mas você sabia que ele nasceu de um bug? Durante um dia de trabalho da equipe Lá na ferramenta de edição de fases 3D Um dos desenvolvedores sem querer cometeu o erro E acabou deixando dois Marios ao mesmo tempo na fase O resto da equipe viu aquilo e achou interessante E decidiu criar um Power Up Baseado nisso para o jogador poder jogar com dois Marios Ou mais ao mesmo tempo Muito massa E pessoal, o Crazy Taxi é um game muito doido Que fez a cabeça da galera lá na geração do Dreamcast Do Playstation 2 Dos arcades Pessoal, imagina que esse game é uma versão surtada Do minigame de taxista do GTA Em que o objetivo era entregar o maior número de passageiros possíveis Usando o seu táxi Quem aí jogou o Crazy Taxi 2 e 3 Deve ter notado que tem uma mecânica no game Que permite com que você pule com o táxi Para cortar caminho e fazer algumas manobras O que é bom que a gente sabe É que esse recurso não existia no primeiro game Não oficialmente E na verdade era um bug descoberto pelos jogadores mais viciados Para pular no primeiro jogo Você precisava ter uma técnica muito precisa E muito específica Em troca de marchas Que fazia o táxi dar um puninho Então se você fosse bom em partes específicas Você conseguia pular pedaços de rota Era um negócio bem nichada Que só viciado sabia fazer Que a desenvolvedora depois acabou Adotando como gameplay E jogabilidade oficial Nos seus outros games Que massa E aí pessoal Curtiram o vídeo? As minhas redes sociais estão todas na descrição O Facebook O Instagram O Twitter Beleza? Me segue lá E muito obrigado pelo seu acesso Deixa o like aí E comenta também de outro game Que você lembra que teve um bug Que acabou virando parte do jogo mesmo Valeu Um grande abazuguzão E falou Até a próxima